Segura Zé Maria na bateria Didi Zão Cordeiro, Márcio, 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 Didi Música 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 E daqui a pouquinho, diretamente de Iguatú, Ceará, Superbanda Tropicália. Música E ali na direita, tem o Celsepte de Hot Dog, hein? É o Baitacão. Baitacão é o primeiro Celsepte de Cachorro Quente. Apenas um real é o Baitacão. Música Música E aí na direita do palco, Guaraná em pó. Música Ah, Eduardo! Música E aí na direita do palco, Guaraná em pó. Música 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 Alô, galera, caixa d'água! Música Alô, minha amiga Janaína! Música Meu amigo Jonathan Manda um abraço ao Leandro Leandro CD Música Essa é o Baitacão. Música Alô, Rodalina! Alô, Rodalina! Música Alô, Fernando Miró! Música Estamos na voz desse show Pelo meu amigo Leandro Vieira, CD Meu amigo Júnior, CD Também Marcóson Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.